A palavra integração diz muito sobre o papel das inspetorias do CREA Minas. E neste contexto, a gente destaca outras três, que complementam a importância delas para o desenvolvimento de Minas. Interiorização, compromisso e facilidade. As unidades de atendimento espalhadas por todo o Estado facilitam o acesso dos profissionais da área tecnológica. Aos serviços do Conselho, ampliando a participação nas discussões do desenvolvimento das cidades, do campo e também das indústrias. O compromisso é com a valorização profissional e a representação local. Marcando presença, o CREA Minas mostra a importância dos profissionais no desenvolvimento social e na garantia de procedimentos técnicos adequados. Hoje já são mais de 80 unidades de atendimento em todo o Estado. E o Conselho avança no processo de interiorização e instalação de novas inspetorias ou escritórios. Mas que tipo de serviços são oferecidos? Você sabe? O registro profissional pode solicitar a emissão da certidão de acervo técnico, o parcelamento da unidade e dúvidas no geral. Também através do site, através da carta de serviço, o profissional pode buscar todos os tipos de informações sobre R&T, sobre certidões, enfim, sobre a maioria das coisas. E também o CREA, das ações relacionadas ao CREA e também o CREA, ele potencializou o seu atendimento telefônico para dar mais agilidade ao profissional, à empresa que busca por esse meio a sua informação. Para garantir o melhor atendimento, as unidades também foram divididas por regionais. São 12 espalhadas por toda Minas Gerais. Você vai conhecer agora cada uma delas, começando pela Regional Metropolitana, que atende 21.351 profissionais. Ela reúne as inspetorias de Betim, Conselheiro Lafayette, Contagem, Nova Lima, Ouro Branco, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Santa Luzia e Sete Lagoas. Esta regional também conta com um escritório do CREA Minas, localizado na cidade de Caeté, vinculado à Inspetoria de Santa Luzia. A próxima é a Regional Belo Horizonte, onde fica a Inspetoria Belo Horizonte, que tem o maior número de profissionais atendidos. 38.837. E a gente destaca ainda a Regional Rio Grande. Com 5.244 profissionais, ela abrange as inspetorias Araxá, Frutal, Uberaba e Iturama. A Diretoria de Atendimento e Acervo tem por objetivo captar e processar todas as demandas pelos serviços que são prestados pelo CREA. E sempre com excelência, vamos dizer, a palavra-chave dessa diretoria é atendimento, seja presencial ou seja online. Capacitação constante para melhorar os padrões de atendimento, facilitar a vida dos nossos profissionais e das empresas. Por isso, os profissionais do CREA constantemente têm passado por capacitações internas. A Regional Centro-Oeste atende 7.318 profissionais e reúne as inspetorias de Arcos, Bom Despacho, Divinópolis, Itaúna, Oliveira, Pará de Minas, Passos e mais dois escritórios. Encláudio, vinculado a Oliveira e Cássia, vinculado a Passos. Na Regional Sudeste, são oito inspetorias. Barbacena, Cataguases, Juiz de Fora, Muriaé, Ponte Nova, São João del Rei, Ubá e Viçosa. Ela conta ainda com o escritório da cidade de Santos Dumont, vinculado à Inspetoria de Juiz de Fora. Ao todo, 11.526 profissionais são atendidos. A Regional Sul tem 8.111 profissionais atendidos nas cinco inspetorias. Itajubá, Pouso Alegre, São Lourenço, Andradas e Poços de Caldas. Ela conta ainda com o escritório em Muzambinho, vinculado a Poços de Caldas. Santa Rita do Sapucaí, vinculado a Pouso Alegre e o escritório de Paraisópolis, vinculado a Itajubá. Na Regional Norte, são sete inspetorias. Curvelo, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora e Salinas. Ela possui ainda escritório em Capelinha, vinculado à Inspetoria de Diamantina. Escritório em Manga, vinculado à Januária e escritório em Várzea da Palma, vinculado à Inspetoria de Pirapora. No total, 5.334 profissionais são atendidos. A Regional Nordeste reúne as Inspetorias de Almenara, Araçuaí, Governador Valadares e Teófilo Otone, com escritórios em Aimorés, vinculado a Governador Valadares e Nanuque, vinculado a Teófilo Otone. No total, 3.224 profissionais atendidos. A Regional Triângulo tem três inspetorias, Araguari, Ituiutaba e Uberlândia, além de um escritório em Monte Carmelo, vinculado a Araguari. No total, 6.829 profissionais. As Inspetorias de Paracatu, Partos de Minas, Patrocínio e UNAI pertencem à Regional Noroeste, que conta ainda com escritório em São Gotardo, vinculado à Inspetoria de Partos de Minas, e escritório em João Pinheiro, vinculado a Paracatu. No total, 4.357 profissionais atendidos. Na Regional Centro-Sul, são mais cinco inspetorias, Alpenas, Lavras, Machado, São Sebastião do Paraíso e Varginha. A Regional também conta com dois escritórios, entre as pontas, vinculado à Inspetoria de Varginha, e Guaxupé, vinculado a São Sebastião do Paraíso. Ao todo, 4.988 profissionais são atendidos. E, por último, a Regional Vale do Arço, com cinco inspetorias. Caratinga, Itabeira, Ipatinga, Manhuaçu e João Monlevade, além de dois escritórios. Em Barão de Cocás, vinculado a João Monlevade, e Guinhães, vinculado a Itabeira. Ao todo, 11.456 profissionais são atendidos. Música Música